Noite passada da Expo Catadores, maior evento de catadores de materiais recicláveis do Brasil e agora de manhã visita a ocupação em Sidora, na região norte da capital. Antes, ele concede uma entrevista exclusiva, ao vivo, à reportagem da Itatiaia. Muito bom dia ao senhor. Bom dia, Juliane. Bom dia ao presidente da Itatiaia. É um prazer imenso outra vez estar em Minas Gerais e Belo Horizonte. Presidente, por que o senhor decidiu por essas duas agendas aqui na capital? E, Juliane, por duas razões. Primeiro que eu tenho uma relação com o mandato de presidente da República durante os oito anos. Eu, todo mês de deserto, próximo ano de Natal, eu passei um dia com eles em São Paulo, em financiamento, discutindo a melhoria da qualidade de vida deles. E eu pude acompanhar com muito carinho que esses companheiros, dessas companheiras, conquistaram uma coisa sagrada da nossa passagem pelo planeta Terra, que é a cidadania. Hoje eles têm orgulho de andar de cabeça indigna. A gente não tem que ver com ele. Hoje o cidadão está com a sua carrocinha, que é dando papel na rua. Ele encara o cara que está com uma Ferrari do lado, em igualdade de condições. Ou seja, porque ele é da sociedade. Ele é um trabalhador que quer ser reconhecido como trabalhador, que tem direito como trabalhador. E eu, então, não poderia deixar de vir aqui. Ou seja, é uma relação muito fraterna com os companheiros e as companheiras. E eu me sinto muito à vontade. A ocupação é porque nós estamos necessitando começar a discutir outra vez a questão habitacional no Brasil. Porque nós fizemos um projeto Minha Casa Minha Vida, que lhe entregou quase 4 milhões de casas. Ou seja, foi o maior projeto habitacional já feito no Brasil. Nós ainda temos um déficit. Na medida que aumenta a pobreza, aumenta as ocupações. Eu vou nessa ocupação, eu estou muito otimista porque em Belo Horizonte tem um prefeito novo. Esse prefeito novo pode sentar com o governador e pode, sabe, fazer um acordo. E não precisar ter nenhum atrito com as pessoas. Ou seja, tentar levar em conta que a Constituição garanta o direito de moradia. Eu vim aqui, é um sinal para a sociedade. Eu tenho uma vinculação muito forte do movimento social. E eu, então, visitar essas duas agendas aqui. E, obviamente, que ontem eu encontrei com o nosso governador, o que me deu. Tive uma boa conversa com ele. E agora estou conversando com você, que é a figura mais importante aqui nessa minha visita à Minha Gerais. Muito obrigada, presidente. A oposição atribui a crise atual do Brasil aos 13 anos de governo do PT. Como é que o senhor analisa o momento atual? O senhor acha que os críticos têm alguma razão? E como é que o senhor avalia o governo de Michel Temer? Primeiro, Ediliane, é uma insensateira a oposição tentar dizer que a vida é por conta do governo do PT. Veja, quando eu deixei a presidência da República, eu tinha 87% de boiote, 10% de regular e 3% de impéssimo. Quando a Dilma foi candidata em 2010, não teve um candidato de oposição no Brasil, sabe, que falou mal do meu governo. Aliás, só para você ter ideia, naquele ano o Sérgio era candidato contra a presidenta Dilma e o Sérgio começou a campanha com uma fotografia minha dizendo que era meu amigo. Ou seja, o Brasil viveu um momento pior, inclusive até dezembro de 2014, quando a Dilma se reelegeu. É importante lembrar que o Brasil teve o menor índice de desemprego da história, 4,3%. É uma coisa extraordinária. Ora, o que aconteceu no Brasil, e eles deveriam reconhecer isso até para ser honesto com a sua consciência, é que de 2011 a 2014, a presidenta Dilma, para manter o índice de emprego, para manter as políticas sociais, ela fez um forte processo de desonelação e intenção fiscal. Foram quase 500 bilhões de reais que a presidenta Dilma foi abrindo mão para permitir que o dinheiro ficasse com as empresas, para gerar mais emprego, para gerar mais investimento e para manter as políticas sociais. O dado concreto é que nenhum empresário reconhece e nenhum empresário agradece. Eu, se fosse a presidenta Dilma na época, eu teria isentado, eu teria acabado com a insonelação, para o Estado poder voltar a arrecatar. O que nós temos de crise hoje? Incompetência. Aliás, incompetência no Brasil, incompetência em vários outros países. A União não pode fazer investimento, não tem nem capacidade de arrecatar, nem capacidade de investir. Os Estados, todos estão quebrados. Minas Gerais tem um déficit de 12 bilhões, Rio de Janeiro tem um déficit de 20 bilhões, São Paulo tem um déficit de 23 bilhões. Todos os Estados estão meningando dinheiro ao governo federal. As prefeituras são quase todas quebradas. Quase todas não vão poder pagar o 13º e, portanto, a capacidade de investimento é zero. Os bancos não estão ofertando crédito para ninguém. Os bancos só querem viver de circulação. Os empresários não investem porque não têm segurança na política. E o capital externo está vindo para cá, está vindo para comprar ativos e prontos. Então, a economia está totalmente parada. Ou seja, só tem um jeito de você tocar a economia nesse momento e você ligar a roda de grande para a economia voltar a funcionar. Em 2003, quando eu cheguei à presidência, a gente estava numa situação muito parecida com essa, além da dívida externa. E nós resolvemos o problema. E eu digo sempre o seguinte, você quer ajudar a recuperar a economia do Brasil? Comece pelo nosso mercado interno. São 204 milhões de brasileiros que têm vontade de comprar alguma coisa, que têm vontade de adquirir alguma coisa, que não podem porque não têm financiamento. Nós temos o desemprego crescendo e para você gerar emprego, você tem que gerar a economia e o Estado tem que fazer investimento. O Estado tem que ser o indutor do começo do desenvolvimento. O Estado tem que investir em infraestrutura. O Estado tem que dar sinais de que ele está falando sério. Porque tem duas coisas na economia de um país, que fazem a economia funcionar. É previsibilidade e credibilidade. E nós não temos nenhuma das duas hoje. Então a economia está paralisada e quando a economia está paralisada, quem paga é o jovem que se informou que quer trabalhar e não tem emprego. É a mulher que quer entrar no mercado de trabalho para ajudar a família e não tem emprego. E é o trabalhador que perdeu o seu emprego. Ou seja, então é preciso que o governo faça o seu papel. Que o Estado cumpra com o seu papel. Que os bancos públicos votem a ser bancos públicos e não verem especulação. Eu fiquei sabendo ontem que parece que vou fechar 400 e poucas agências do Banco do Brasil. Ou seja, nós estamos num momento em que já temos que abrir mais agências. Ou nós temos que garantir que o povo tenha acesso a dinheiro. Não é muito não, é 500 reais, é 1.000 reais, é 400 reais. Ou seja, é para que o povo possa efetivamente dar um pontapé inicial para começar a rodar rodas gigantes. Eu, sinceramente, eu já vivi esse momento. Eu provei que é possível quando a gente coloca o pobre no orçamento da União. Vamos outra vez colocar o pobre no orçamento do governo que a gente comece a resolver o problema desse país. Agora o senhor acha que o presidente Michel Temer consegue resolver esse problema? Que essa é uma questão para 2018. Como é que vai ser a atuação da oposição agora? Já pediram um impeachment do presidente Michel Temer. Senadores também defenderam a renúncia do presidente Michel Temer. Vai ter uma ofensiva contra ele? Como é que a oposição vai agir? O problema não é tirar mais um presidente Michel Temer. Já teve um golpe contra a Dilma, porque foi uma desfaçadez fazer o que fizeram com a Dilma. Ou seja, eu não sei se o problema é você tirar mais um presidente e colocar mais um presidente. Ou seja, eu gostaria que tivesse eleição direta para o presidente da República, que se marcasse um mandato e convocasse a eleição, onde o povo pudesse voltar a exercer o seu direito de voto. Então o senhor defende diretas? Lógico que eu defendo diretas. O que eu não posso aceitar, em hipótese alguma, é que em pleno século XXI, a gente tem o presidente da República do Brasil eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. O Congresso não foi eleito para isso. As pessoas caçaram o voto do povo ao caçar a Dilma. E nós precisamos pensar no Brasil um pouco. Ou seja, é importante que as pessoas que estão governando o Brasil, que deputados, que senadores, todo mundo parem dez minutos para pensar no Brasil. O Brasil não pode continuar na situação econômica que está. O Brasil não pode ver o desempenho crescer. O Brasil não pode ver as pessoas voltarem a pedir esmola na rua. Está crescendo o número de crianças, outra vez, na rua pedindo esmola. Está crescendo as pessoas lavando o parabéns de carro. Está crescendo o número de moradores na rua, porque está crescendo a pobreza. Então é preciso dar uma parada nisso. Nós provamos, nós provamos que é possível fazer esse país crescer, é possível distribuir renda, é possível aumentar o salário mínimo, sabe? Sem causar inflação. O senhor acha que o Temer consegue? Sim. O senhor acha que o Temer consegue? Eu não acho, não acho, porque é preciso que isso tenha muita confiabilidade para o povo. Quando um governante fala, é importante que as pessoas acreditem no que ele está falando. É importante que a sociedade acredite, o empresário acredite, o político acredite, o morador da cidade, o cidadão comum acredite. Eu não sei se você está lembrado, quando veio a crise em 2008, que eu fui para a televisão fazer um pronunciamento para o povo consumir. Por que eu fui fazer aquilo? Era porque a imprensa estava publicando manchetes de pesquisas que o povo estava deixando de comprar com medo de perder o emprego. E eu fui dizer que era verdade, que ele corria risco de perder o emprego, mas ele perderia muito mais rapidamente o emprego se a economia paralisasse. Então, era preciso que as pessoas voltassem a comprar. E o que aconteceu? Naquele ano, a classe C e D consumiram mais do que a classe A e B. E o país cresceu 7,5%. Então, eu acho que é plenamente possível. Esse país precisa recuperar autoestima. As pessoas estão na rua com raiva, as pessoas não se cumprimentam, as pessoas, sabe, um cruzeirense não gosta mais de um atleticano, um palmeirense não gosta mais de um curitiano. Ou seja, é preciso que as pessoas aprendam a conviver democraticamente na diversidade. Que a gente acorde de bom humor, que a gente acredite, sabe, que as pessoas estão pensando em fazer o bem para esse país. É por isso que eu sou muito otimista com relação ao futuro do Brasil. Não depende da China, não depende dos Estados Unidos, não depende da Alemanha, depende do Brasil. Nós temos mercado interno, nós temos gente qualificada, temos gente querendo trabalhar, sabe? Então, é preciso que a gente tome a atitude de rodar a economia. O senhor acha que tem como resolver essa desilusão das pessoas com a política? Hoje, muita gente diz que o PT não tem recuperação, a avaliação do senhor não tem. A esquerda, o senhor avalia como dividida, como muita gente avalia. Qual que é a avaliação do PT? Milene, as pessoas falam muito e eu não sei se você lembra de um jogo Palmeiras e Corinthians, que o Tito falava para o Felipe, fala demais, fala demais. As pessoas falam muita bobagem em economia, as pessoas inventam, as pessoas mentem, e as pessoas, obviamente que o povo vive, e eu tenho uma creche profunda de determinados setores dos meios de comunicação que tentam negar a política 24 horas por dia. Aquele deputado que está em Brasília, não sou melhor nem pior do que ninguém. Eles chamam a cara do povo no dia da eleição. Se você tirar a frontocracia da sociedade brasileira, é o Congresso Nacional. Presta ou não presta, aquele foi o comportamento do povo no dia 26 de outubro de 2014. Ora, se a gente quiser mudar, precisa a gente trabalhar também uma melhoria na concentração do povo brasileiro, que está sendo instigado pelo desemprego, pela denúncia de corrupção, porque ele não vê as coisas acontecerem. O PT, deixa eu lhe contar uma coisa. Quando eu fui eleito, em 2002, o PT tinha 11% de preferência nacional. Quando eu entreguei para a Dilma, a presidência da República, o PT tinha 32% de preferência nacional. Hoje o PT tem 13% de preferência nacional. É o dobro do PSDB. É o dobro do PMDB. Ou seja, então você imagina um partido que está há praticamente 10 anos apanhando todo santo dia, esse partido ainda tem de preferência nacional o dobro. Você não pode medir o partido por uma eleição. Ou seja, um partido que ganhou 2012, perdeu 2016, pode ganhar 2018, pode ganhar 2022. Ou seja, o partido é vivo. O partido não é uma pessoa. O partido é um conjunto de brasileiros e brasileiras que ajudaram a construir, que estão na periferia desse país. E o PT sabe, concretamente, que ele foi o partido que mais fez inclusão social na história do país. Presidente, última pergunta para terminar. A cada passo da Operação Lava Jato, quem é contra comemora as denúncias e fica torcendo para que o senhor seja condenado. Ao contrário, os apoiadores afirmam que ninguém tem motivo nem coragem para prender o Lula. Qual é a leitura que o senhor faz desse cenário? O senhor acha que teria uma candidatura viável em 2018? Você acha que o governamento considera essa possibilidade? posição de uma hora e meia, com ponte e tudo, e ao terminar ele diz, não me peçam provas, eu tenho convicção, aí é demais, aí é demais, quando você quer condenar alguém, a tua convicção não vale nada, vale a prova que você tem, vale aquilo que você apurou, eu tenho a minha consciência tranquila, ou seja, eu só queria, eu só queria que depois dessa operação toda, depois de investigar a minha vida, a vida da minha mulher, divulgar a fita minha conversando com a Dilma, divulgar conversas íntimas minhas, com a minha família, que essas pessoas que erraram, porque não é o Ministério Público que errou, são pessoas do Ministério Público, não é a Polícia Federal que errou, são pessoas da Polícia Federal, eu só espero que essas pessoas tenham a humildade de falar, olha, Lula, desculpa, nós cometemos um erro, nós avaliamos erradamente, nós não apuramos corretamente, que peçam desculpa, porque não é possível nessa situação, dizem que tudo isso é para evitar que eu seja candidato a 18, eu não sei se eles querem isso, porque eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho consciência do que eu fiz nesse país, e eu tenho orgulho, eu tenho orgulho profundo de ter sido o presidente que mais fez inclusão social, inclusive aqui em Minas Gerais, eu sou o presidente que mais fez a universidade na história do país, o presidente que mais colocou gente na história técnica, eu tenho consciência do que nós fizemos aqui, sabe, nesse querido país, então, se for necessário eu voltar, se eu não tenho dúvida que eu voltarei, e se eu voltar, eu volto para ganhar, e para provar, para provar que esse país não precisa estar nessa disqueira será que está, esse país pode levantar a cabeça, o povo volta, o povo pode voltar a sorrir outra vez, as pessoas podem ter orgulho de ter o passaporte brasileiro, e a gente vai fazer esse país dar a volta por cima. e eu vou te dizer uma coisa para você, o pobre não pode pagar a crise, o jovem que se formou não pode ficar desesperado por não ter um emprego, é preciso que então a economia volte a crescer, eu se puder fazer um apelo ao Papa, ao novo presidente dos Estados Unidos, ou seja, o Brasil precisa voltar a crescer urgente, e o Brasil só vai crescer se a União começar a fazer investimento, e eu vou te dizer uma coisa para você, nós temos 300 bilhões de reserva, pega 100 bilhões de reserva que está aplicado em dólar, rendendo juros abaixo de zero, vamos transformar em reais e aplicar em obras de infraestrutura, vamos tomar uma atitude, o que eu não posso é ficar olhando o paciente doente, cada vez a febre aumentando, o paciente morrendo, e ninguém faz nada, isso só fala em crise, o governo não tem que se reunir para discutir crise, o governo tem que se reunir para discutir saída para o Brasil, para discutir desenvolvimento, crescimento, geração de emprego, distribuição de renda, e eu falo isso porque eu já fiz isso, e provei que é possível fazer isso. Ouvimos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao vivo em entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia, muito obrigada. Obrigado a você, Edilene. Repórter Edilene Lopes. Reis